O que significa E-Social na carteira de trabalho? O E-Social, pessoal, basicamente é uma plataforma que foi criada pelo governo federal. Essa plataforma existe desde 2018 e é uma plataforma utilizada justamente para facilitar as empresas enviarem informações sobre os seus funcionários. Então, qualquer empresa que tenha um funcionário ou que tenha mais funcionários precisam aderir à plataforma E-Social. Então, basicamente, o E-Social na carteira de trabalho é uma integração digital que vai registrar todas as informações trabalhistas, fiscais, previdenciárias, do trabalhador, isso de forma acessível pelo sistema do próprio governo federal. Então, quando você vê a informação E-Social lá na sua carteira de trabalho digital, isso indica que os dados do seu contrato de trabalho, eles foram enviados, que eles estão disponíveis ali naquele sistema, no sistema digital. Então, o E-Social basicamente facilita o acesso a todas as informações empregatícias sobre sua vida. Então, o seu vínculo empregatício, salário, férias, se você foi afastado ou não, FGTS, aí fica tudo atualizado em um único local, tudo digital, tá bom? Então, basicamente é isso. O E-Social na carteira de trabalho significa que os dados do seu contrato de trabalho foram enviados e estão disponíveis no sistema Tudo Digital. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.